É o jeito, né? É o jeito, né? Não sei, Fernando, mas parece que tá com água, parece que tá muito branco. Água, né? Tava só merejando água pra fora do eixo, e aí você fala assim, tá vazando pouco, então deixa, depois eu troco, né? Aí já tem água na engrenagem, daqui a pouco o óleo não vale nada, come a engrenagem, estraga a bomba toda e não sabe porquê. A manutenção tem que ser preventiva. Qualquer sinal que deu de vazamento, cara, tem que correr atrás do problema, abrir e mexer. Olha aqui ó, a coloração que tá esquisita, não é? A velha marreta é a velha talhadeira? Resolve. Resolve. Mais rápido que... Outros pontos. 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 E tem um arranhão aqui, tem um comidinho aqui, sem entrar pai não, só que aqui tem um estragadinho maior, isso não é nada não. Uma comida aqui, isso. Não é nada que você não vai fazer, não vai fazer nada, não vai fazer nada, não vai fazer nada. Música É, olha você ver uma nova diferença É, não dá uma moeda a mais Não É isso, Lástico Música A polinha Música 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 Fica só as duas coisas para você arrumar lá, pô o graxo aqui e pô o ar Música 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 Música